Como vocês se recordarão, o Conselho de Ministros das Relações Exteriores da Unasul, que se reuniu em Santiago do Chile no dia 12 de março, logo após a posse da presidenta Bachelet, criou uma comissão de chanceleres da Unasul para, a pedido do governo da Venezuela, acompanhar, apoiar e assessorar um diálogo político amplo e construtivo naquele país. Essa comissão de ministros, originalmente conformada por todos os ministros, todos os chanceleres dos países membros da Unasul, realizou inicialmente duas visitas a Caracas. A primeira nos dias 25 e 26 de março e a segunda no período de 7 a 10 de abril. Quando foi possível, então, já nessa segunda visita, organizar a primeira reunião formal entre o governo e a mesa de unidade democrática, que, como os senhores sabem, é uma coalizão, um grupo de partidos políticos de oposição. Então, após a realização dessa reunião formal, enfim, com a realização dessa reunião formal entre governo e oposição, as duas partes, por acordo mútuo, pediram aos chanceleres do Brasil, da Colômbia e do Equador, juntamente com o Vaticano, que passassem a acompanhar o processo de diálogo na qualidade de terceira parte de boa-fé. Portanto, nós já vemos aí uma alteração do mandato inicial. O mandato inicial era de acompanhamento a pedido do governo da Venezuela. Nessa segunda fase, já se trata de um pedido tanto do governo da Venezuela, quanto da mesa de unidade democrática, para que esses três chanceleres e mais um representante do Vaticano, pudessem participar de todas as conversações, apoiar, sem dúvida, o diálogo e ter um papel de garante desse diálogo. Então, houve, no dia de ontem, e eu estou retornando de Caracas, a primeira reunião de trabalho desse diálogo, pelo lado do governo, o vice-presidente executivo da Venezuela, que se chama Jorge Areaza, e mais outros membros do governo, como o chanceler Raua, Elias Raua, e, pelo lado da mesa de unidade democrática, também um grupo importante de representantes, liderado pelo secretário da mesa de unidade democrática, Ramon Aveledo. E eu gostaria, enfim, e por isso eu os convidei aqui para dizer que houve avanços importantes nessa reunião de ontem, como já tinha havido na primeira reunião formal, com a presença do presidente Maduro, mas ontem, que foi a primeira reunião de trabalho em si, já houve avanços importantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, tanto os representantes do governo, quanto a oposição, declararam à imprensa, à saída da reunião, sua condenação total e completa à violência venha de onde vier. E, igualmente, há o respeito estrito ao marco constitucional como linha de atuação e como fio condutor do próprio diálogo. Isso é uma questão importante, esse rechaço à violência e essa adesão incondicional ao marco constitucional e institucional da Venezuela. como outra decisão importante foi o compromisso do estabelecimento de uma comissão da verdade de constituição ampla, plural e representativa que será integrada por representantes políticos, enfim, membros da Assembleia Nacional, mas também por personalidades da vida nacional venezuelana de várias áreas de atuação. O fim, o propósito dessa comissão da verdade é examinar todos os fatos acontecidos no âmbito desses distúrbios pelos quais passou a Venezuela nos últimos meses. Isto quer dizer as mortes acontecidas, a investigação, portanto, de como essas mortes aconteceram, a determinação de autoria dessas mortes, mas também os casos apresentados pela oposição de abusos e violações de direitos humanos. Todos esses casos serão, portanto, examinados por essa comissão da verdade, que terá um caráter plural e, como eu disse, com a participação de membros da sociedade venezuelana como um todo. houve acordo quanto à designação, ao processo de designação dos novos representantes dos poderes públicos. Isso era uma reivindicação da oposição para o preenchimento de vagas para a Corte Suprema, a Comissão Eleitoral Nacional e outros órgãos que dependem de aprovação legislativa, cujos nomes dependem de aprovação legislativa. E a oposição queria que houvesse uma negociação em torno desses nomes porque a Constituição venezuelana exige que para a aprovação dos nomes haja uma maioria qualificada, maioria esta que o governo não tem nem a oposição tem. Portanto, terá que haver necessariamente um entendimento político entre governo e oposição para a indicação desses cargos e houve, portanto, um acordo entre as duas partes que isso ocorrerá. além disso, houve por parte da oposição um movimento no sentido de que os governadores dos partidos de oposição, que são três, e os prefeitos que pertencem a esses partidos, participarão do projeto do governo de combate à criminalidade e à violência. Os partidos de oposição não se haviam somado a esse projeto nacional e decidiram fazê-lo em virtude do diálogo. além disso, a mesa de unidade democrática também decidiu, como resultado do diálogo, participar-se, incorporar ao diálogo que já está ocorrendo entre o governo e as forças econômicas do país. já há um diálogo em curso entre o governo e empresários e a oposição decidiu se unir a esse diálogo para dar sugestões de medidas econômicas que possam ajudar a enfrentar as dificuldades pelas quais o país passa. Além disso, houve um entendimento, a mesa de unidade democrática apresentou ao governo um projeto de anistia aos presos. A reação do governo foi de que estaria disposto a discutir todos os temas, mas que seria prematuro lidar com questões de anistia, porém, poderia ser examinado caso a caso, casos específicos, enfim, o governo se disse aberto a isso. Um dos pontos levantados pela oposição, que é um ponto emblemático para a oposição, era a situação de um preso específico, Ivan Simonovic, que era o comandante das forças policiais quando do golpe de 2002 contra o presidente Chaves. E este senhor Simonovic se encontra cumprindo pena como resultado de acontecimentos naquela ocasião que geraram mortes de civis. A oposição pede a libertação ou pelo menos algum tipo de progressão de pena que leve o senhor Simonovic a cumprir o restante da pena em prisão domiciliar. e como resultado das conversações acordou-se que na nova reunião quando ela ocorrer desse diálogo os familiares das vítimas de 2002 das vítimas portanto desses acontecimentos de 2002 serão ouvidos pela comissão para que eles narrem a sua dor o seu pesar o que aconteceu a sua versão enfim dos fatos e o governo se compromete a criar isso foi um acordo a estabelecer uma junta médica para avaliar a situação de saúde do senhor Simonovic na prisão isso portanto tendo em conta uma construção que poderá levar eventualmente a próximos passos nesse tema houve uma intenção que que os 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 presentes à reunião foram informados do movimento estudantil de ser recebido pelo governo e isso é algo que como foi apenas noticiado o governo espera então um contato formal para avaliar a situação lembrando sempre que o governo já havia convidado os estudantes para o diálogo agora então tudo indica que os estudantes estão reagindo a esse convite mas isso foi apenas mencionado na reunião não houve nenhum tipo de deliberação sobre o tema então nessa reunião de ontem que foi uma reunião de três horas enfim como vocês veem vários passos foram dados mostra portanto uma vitalidade muito grande desse processo de diálogo e devo dizer ontem mesmo foi divulgado foi divulgada uma pesquisa de opinião por um instituto independente que diz que 90% dos venezuelanos apoiam o diálogo entre o governo e a oposição portanto nós vemos que claramente há uma há um desejo do povo venezuelano pela paz pela concórdia pela normalidade e pela busca de soluções não violentas aos problemas do país do ponto de vista da ordem regional digamos de cunho mais regional esse do meu modo de ver é um momento muito especial para o Nassu que dá amostras de um grande vigor como um espaço de consertação política os países da América do Sul tem dado um grande exemplo ao demonstrar a sua capacidade de encontrar soluções próprias para seus problemas num ambiente de paz harmonia e coordenação regional eu devo dizer que estou muito satisfeito com a experiência do diálogo até agora especialmente pelo fato de que as duas partes tanto governo quanto oposição nos convidaram eu digo nos convidaram porque foi o Brasil Colômbia Equador e mais o Vaticano isso mostra uma confiança isso mostra uma um um desejo de participação da região isso mostra uma o entendimento de que a nossa intenção é apenas a de facilitar apoiar um esforço dos venezuelanos entre si que na verdade de fato nós temos repetido isso sempre são aqueles que darão as respostas aos problemas que eles encontram como eu disse é muito gratificante fazer parte de um esforço como esse e mostra que pelo resultado já alcançado que ainda há um grande espaço de avanço eu devo dizer que as reuniões têm acontecido num espírito muito bom de muito respeito mútuo muito respeito mútuo muita consideração pela opinião do outro e isso tem sido a chave desse diálogo de busca de entendimento entre os próprios venezuelanos bom eu agora então poderia responder perguntas então vamos um de cada vez começar aqui pelo Alonso ministro só um par de coisas primeiro se falou em algum momento nessa reunião sobre o pedido de liberdade de Lopoldo Lopes isso é a primeira e segundo também se tratou do tema de desarmar grupos civis armados que a oposição tem acusados de estar armados trabalhando para o governo os coletivos sim quer dizer sim é essa última parte sim nesse caso o governo se disse disposto absolutamente ao desarmamento geral não especificamente quanto a questão dos coletivos que se segundo o governo há uma interpretação equivocada sobre o que sejam os coletivos mas sim o desarmamento de todos os civis no sentido de que apenas as forças da ordem e as forças armadas devem ter acesso a armamento a ideia portanto e é um esforço ao qual a oposição também deu mostras claras de que se unirá a esse esforço é um esforço de desarmamento geral que sem dúvida poderá contribuir bastante para evitar fatos como os ocorridos nesses últimos meses com a morte de 40 pessoas quanto a soltura de Leopoldo Lopes não esse tema não foi levantado houve apenas uma referência genérica a a questão de presos e aí ao caso dos estudantes ao caso de outros presos enfim e o governo se dispôs especialmente no caso dois estudantes especificamente no caso dois estudantes a pedir a a a fiscalia ou seja a a procuradoria que examine caso a caso e veja o que o que será possível mas há uma boa vontade de parte do governo isso foi dito de de examinar casos foi o que eu disse antes não 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 há uma intenção do governo pelo menos no momento de ter uma lei de anistia mas sim há uma disposição de olhar casos específicos passo a palavra agora para Eliana Oliveira do Globo Eliana Oliveira do Globo como vai eu queria saber o seguinte o problema da Venezuela tem como pano de fundo a economia é muito ruim é um país que está desindustrializado sempre foi tem problemas de inflação tem milhões de coisas o Brasil até recentemente se mostrava um parceiro importante nessa questão da integração produtiva e diálogo estou falando aqui sobre diálogo eu queria saber como é que o Brasil poderia contribuir não eu estou falando hoje sobre diálogo então tá então eu quero saber a sua opinião sobre essa coisa que o senhor estava falando da anistia parece que saiu tanto o governo como a oposição eles saíram do estágio de radicalização e estão começando a admitir discutir algumas coisas o senhor acha o senhor como membro da comissão o senhor considera importante que se leve em conta essa questão da anistia já que é um ponto que a oposição coloca como crucial olha eu não posso avaliar o progresso do diálogo eu não posso especular se o diálogo levará a uma solução desse tipo o que eu vejo é uma disposição do governo em examinar casos e claramente tanto oposição quanto governo os dois juntos estão de acordo em que aquelas pessoas que fizeram uso de arma ou que causaram danos que causaram dano à vida ou seja aqueles que cometeram crimes violentos esses continuarão na cadeia ou seja não se pode pensar portanto em termos de anistia ampla porque nem a oposição pede isso a oposição está de pleno acordo com o fato de que aqueles que cometeram crimes violentos deverão ser julgados e punidos de acordo com a lei o que se discutiu sim é como lidar com casos em que não houve crime violento e que portanto talvez mereçam algum tipo de consideração por parte do sistema judiciário venezuelano e por parte do governo eu só lembraria que o ministro tem um evento daqui a cinco minutos então eu acho que pedimos mais duas perguntas mais duas perguntas e nós então concluiríamos aqui sim tem alguém que pediu lá para trás o ministro agência italiana de notícias uma pergunta breve sua opinião sobre a participação do Vaticano na mesa de negociações e se existe possibilidade de um encontro de vozes na diplomacia do Unasul com a Santa Sede a participação do Vaticano foi fundamental é fundamental ela foi pedida por todas as partes também o próprio cardeal Parolin que é o secretário de Estado do Vaticano foi anúncio em Caracas durante muitos anos conhece profundamente a situação na Venezuela está disposto a ir a uma das reuniões do diálogo e eu devo dizer que o próprio Papa está muito atento à questão venezuelana tanto que ele encaminhou uma carta ao governo à oposição aos chanceleres do Mercosul na abertura do diálogo e nessa carta o Papa foi uma carta muito inspiradora ele exorta todas as partes a trabalharem pela paz pela concórdia e terem a coragem de operar a favor da paz mesmo com as dificuldades políticas que cada um possa ter mas que todos tenham essa coragem de trabalhar juntos pela paz isso foi muito importante sim passamos então a mais uma pergunta por favor Samira da TV Globo ministro eu sei como você destacou que está falando sobre diálogos eu tenho uma pergunta relacionada à economia mas não diretamente assim não especificamente para o senhor comentar mas eu queria saber o seguinte com essa fragilidade da Venezuela o jornal Valor Econômico chegou a levantar que o governo venezuelano estava devendo dois bilhões e meio para as empresas brasileiras eu queria saber se nesses primeiros diálogos vocês também estão discutindo isso ou não as relações comerciais por enquanto não nós não estamos discutindo isso o que eu posso dizer sobre a questão econômica é reiterar o fato de que a oposição concordou em se juntar ao debate interno sobre isso que já está em curso e a dar e a enviar especialistas economistas que possam propor ao governo medidas concretas para lidar com esses com essas questões e o governo foi extremamente receptivo a isso já há como eu disse um diálogo importante eu participei numa reunião anterior desse diálogo as forças econômicas e produtivas na Venezuela estão participando desse diálogo e já há acordos em curso entre o governo e essas forças produtivas que já estão alterando certas normas e certos comportamentos da administração portanto ora mas todos sabem que às vezes medidas econômicas levam um certo tempo para fazer efeito mas de fato já há um processo nesse sentido e agora com a oposição se juntando ao processo espera-se ainda resultados melhores então bem aqui acho então mais ministro só duas perguntas já sabem primeiro eu queria saber se já tem uma previsão de alguma outra reunião que os chanceleres vão participar e a segunda pergunta é o seguinte a deputada Maria Conina quando esteve aqui disse que a oposição só ia sair das ruas quando todas as suas pedidos fossem atendidas existe algum acordo para que se diminua o ímpeto das manifestações olha deixa eu lhe dizer sobre as duas coisas reunião é possível que na semana que vem ocorra outra mas ainda não há data sobre a questão da oposição sair das ruas ou enfim o que eu pude testemunhar ontem foi uma clara disposição da oposição de defender não o fim das manifestações mas realmente o fim da violência as manifestações todos estão de acordo o próprio governo disse isso são maneiras democráticas de manifestação popular e isso irá continuar como seja o que não é possível é a violência o que não é possível são medidas que que prejudiquem a vida das pessoas a circulação livre das pessoas que vão trabalhar e que não conseguem passar por uma rua porque há uma barricada incendiada enfim isso a própria oposição acha importante acabar mas ela também acha que isso acabará com certeza na medida em que o diálogo se aprofundar for dando resultados as próprias pessoas que fazem essas coisas irão entender que a via do diálogo é a via que traz a solução duradoura portanto esse é o estado de espírito que eu vi no diálogo eu gostaria de saber na semana que vem sim 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 eu queria saber como vai ser exatamente como tem sido e como vai ser a participação de um assunto se vai ser a nível ministerial continuar se o senhor vai continuar viajando nunca vi um ministro mas é uma boa causa mas é uma boa causa não há dúvida de que há certas coisas que vão ser discutidas em nível técnico haverá mesas de trabalho em nível técnico especialmente toda a parte econômica a sugestão de medidas enfim serão feitas por economistas haverá um debate enfim para essas coisas os chanceleres da Unasul não irão os nossos embaixadores em Caracas serão encarregados de acompanhar essa parte das conversas porém sempre que houver uma reunião de cunho político com a participação em nível político tanto do governo quanto da oposição aí sim os chanceleres da Unasul estão dispostos a participar sempre ok obrigado a todos 친구�os tchau